Olá, o Pauta Especial está começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre o ensino nacional, do ensino médio, as inscrições para o Enem já começaram. E como está a preparação dos alunos da rede pública, quem tem direito a isenções e cotas? Vamos falar também sobre o programa de localização e identificação de desaparecidos que está sendo implantado aqui em Alagoas. O programa é permanente e vai integrar policiais e justiça nessa busca. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2018, começaram nesta semana e vão até 18 de maio. Alunos que estudaram em escolas públicas têm direito a isenção de taxa. Escolas públicas organizam também aulões preparatórios e outras atividades para os estudantes que vão prestar o exame. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Lilian Rosatelli, Supervisora de Práticas Pedagógicas da Secretaria da Educação, Seduca. Aliás, uma boa ideia essa de amenizar o impacto financeiro para os estudantes carentes, vamos dizer assim. É isso mesmo. É muito importante que esses alunos estejam de igual para igual. E é isso que nós procuramos fazer com os nossos alunos da rede pública. Nós sempre procuramos, durante o nosso planejamento anual, nós sempre colocamos para cada unidade escolar, que a cada duas avaliações feitas, uma seja voltada para o Enem, para que os meninos conheçam a metodologia, para que eles fiquem seguros e não tenham problemas na hora. Aliás, eu já recebi outras pessoas aqui, com outras coordenações, que trouxeram a boa notícia de que professores são acompanhados, alunos são acompanhados em exames periódicos. Isso já visando o futuro. Isso mesmo. É muito importante isso, para que os alunos possam já ter esse êxito realmente. Nós procuramos sempre acompanhar. Nós estamos agora, a Secretaria de Educação, prepara para que possam ter aulões. Por exemplo, o Edmilson Ponte já teve aulão em abril. A escola mesmo, a unidade, faz esses aulões. E as gerências regionais também. Nós estamos preparando agora um caderno para que o menino possa ter algumas questões que possam vir a cair ou que já caíram e nem passaram. Um bisuzão. Isso. Um quiz para que ele possa também tirar suas dicas. E assim o aluno vai criando a confiança, a credibilidade e o conhecimento. E o hábito, né? E o hábito. O exercício do hábito. O exercício. Porque a gente também nunca pode esquecer que o aluno precisa sempre estar sintonizado com as atualidades. Nós temos hoje aí a questão dos refugiados que estão vindo para o Brasil e outros tantos. Então, o grande medo do estudante é o quê? A redação. Mas se ele estiver lendo sempre, atualizado, ele consegue fazer uma boa redação. É, agora é difícil afastar ele do joguinho do celular, né? É verdade. Ele tem que criar um hábito, né? Ele tem que ter um hábito. Pelo menos uma hora de estudo ele tem que ter. É o futuro dele. Ele deixa uma horinha do joguinho para que o futuro dele esteja certo. A tecnologia que vem para o benefício do homem e traz aplicativos, a possibilidade de pesquisa, ele também envolve de maneira a entreter o aluno, né? O adulto também entra nessa situação. Vocês se preocupam com isso? Tem maneiras de abordagem na escola com relação a esse equipamento? Sim, sim. Nós procuramos sempre atualizar o professor com formações, procurando fazer com que as aulas sejam lúdicas, que elas sejam dinâmicas. Porque você veja, o nosso jovem de hoje, o nosso estudante de hoje, ele não é mais aquele estudante como nós éramos, né? Que nós éramos mini adultos, sentados e o professor sempre lá com o giz e o quadro a nos ensinar. Hoje não. Ele é muito dinâmico. O menino, você não sabe, às vezes, mexer no celular, mas você pede a uma criança que mexa, ela vai automaticamente, ela já sabe. Então, nós procuramos fazer isso. Fazer com que os professores tenham essa visão. Para que as aulas sejam dinâmicas. Nós procuramos desenvolver oficinas, oficinas com os assuntos que eles sejam dados. Eu estava ontem até numa discussão sobre isso. Antigamente, matemática era o grande vilão. Por quê? Porque a gente tinha que saber que dois mais dois era quatro. A gente decorava, entendia. Hoje não. Hoje ela é raciocínio. O aluno passa a raciocinar e entender o porquê da matemática. E nós hoje estamos vendo que existe um grande aumento de alunos que vêm gostando da matemática. É interessante, a senhora falou no início da entrevista, sobre a simetria que quer tirar essa grande desigualdade, aproximar mais alunos. E eu entendi muito bem quando, e eu trouxe um paralelo gigantesco de vida, porque há bem pouco tempo, ou 40, 50 anos, a escola pública era referência em Maceió e em Alagoas. E depois se tornaram elementos de discórdia, problemas com professores, problemas de salário, greves. E aí ela foi se tornando a figura contemplativa da administração. Enquanto isso, as escolas particulares, elas cresceram, cada um com seus métodos, e com publicidade de satisfação no vestibular. Coisa que, ah, o aluno de escola pública passou no vestibular, era aquela coisa. E eu gostei muito dessa simetria, de aproximar. Vocês querem chegar ao êxito, o mesmo êxito de uma escola preparatória para o aluno chegar à universidade? Com certeza, porque, olha só, mesmo em relação ao Enem. Hoje nós sabemos que o Enem, nesse ano de 2018, ele está fazendo 20 anos. Ele não é mais um curso de certificação para o aluno. Pelo contrário, ele quer ver o INEP, ele procura ver o desempenho desse aluno, desse estudante. Então é muito importante que a gente veja que o nosso estudante hoje, principalmente aqui da rede pública do estado de Alagoas, ele tem todas essas oportunidades. Nós temos o programa 10, escola 10, que vem trabalhando muito. Nós temos as escolas de tempo integral que são voltadas para isso. Então nós vemos isso através dos resultados que nós tivemos. O ano passado nós tivemos um grande êxito de aprovação no vestibular desses alunos. Então isso é muito importante, porque antigamente os alunos, vamos dizer assim, de um patamar mais elevado, que queriam ser aprovado no vestibular, eles iam para os cursinhos, não é verdade? E hoje a gente já vê que não acontece isso. Os nossos alunos da rede pública, eles tiveram um grande êxito, eles tiveram uma grande faixa de aprovação nas universidades, na Federal, na de Alagoas. E isso conta muito. Isso é um trabalho que vem sendo feito. Então o nosso estado, que ainda continua tendo um grande número de analfabetismo, mas a gente vê que o número vem crescendo desses estudantes que vêm se dedicando a isso. E isso nos alegra muito. A sociedade moderna diz que isso é meritório, que isso vai de aluno para aluno. Mas eu discordo completamente e acho que a escola prepara realmente. Prepara. Prepara o aluno para a vida. E prepara todos, não prepara um. Não prepara um. E o mais importante é que nós estamos muito preocupados com essa preparação. Aquele aluno que vem, ele traz uma bagagem e muitas vezes ele não consegue acompanhar aquela turma porque, vamos dizer, ele teve um déficit na aprendizagem dele ou ele não continuou. Até isso nós nos preocupamos. Nós procuramos resgatar aquele desempenho que ele não teve para que ele possa dar continuidade ao ensino dele juntamente com os outros. E o Enem, só alertando, hoje em dia nós vemos grandes alunos que eles redigem muito bem em redações, que eles estão sempre atualizados. Você hoje conversa com um jovem, você vê assim o grau de sabedoria dele, de querem aprender e ao mesmo tempo em transmitir coisas que a gente antes não via. Nessa fase final, porque parece dia 18, né? Dia 18 encerra. A gente está sentindo a Copa do Mundo se aproximar, né? Imagine para o aluno saber que dia 18 é o Enem e que isso vai trazer... Dia 18 encerra as inscrições. E que depois vem o Enem. E que ele tem pouco tempo. A preparação psicológica desse aluno, emocional, ela é importante. Vocês também se dedicam a isso? Olha, nós a partir do momento em que o professor começa a fazer os aulões com os alunos, ele começa também a ter um preparo. Ele vai tendo uma tranquilidade. Mas quando nós estamos planejando em fazer um aulão maior, e quando nós fazemos esses aulões nas GERES, geralmente eles têm um momento para isso sim. Um momento em que eles são preparados psicologicamente para isso. Para que eles possam ter aquela tranquilidade. E já que eles já vêm durante o ano todinho já se exercitando, no momento eles ficam mais tranquilos. Quando você fala também sobre as inscrições, é muito importante nós lembrarmos também. Veja, em 48 horas, nós abrimos as inscrições do Enem, foram abertas no dia 7. Em 48 horas já tinham 2 milhões de estudantes inscritos. Então é importante que fique. No Brasil. No Brasil. Alagoas. Nós não temos ainda um número exato. Mas nós sabemos que nós temos inscritos na nossa rede estadual mais ou menos 32.141 alunos, que são concluentes do terceiro ano, alunos das escolas integradas e também alunos do terceiro e quarto período do EJA, que são estudantes de jovens adultos. O ensino para jovens adultos. Nós acreditamos que será essa média. Fora os alunos que fizeram em SEJA, que terminaram, tiveram certificação ano passado, que também vão fazer a inscrição. A gente bem sabe que Maceió é a capital porque é o local onde há mais desenvolvimento, onde as coisas acontecem, o centro administrativo, polo multifabril. Isso não acontece só aqui no estado de Alagoas. Em vários países também acontece da mesma maneira em vários estados. Agora, também isso acontece na educação, onde há uma valorização muito maior na capital do que no interior, ou há um equilíbrio já? Um equilíbrio, um equilíbrio muito grande. Nós vemos hoje escolas... Eu tive a oportunidade de andar por muitas escolas pelos interiores. E a gente vê hoje o compromisso, tanto do professor, quanto da equipe gestora, quanto do próprio aluno. Eu vou lhe dar um exemplo sobre Teotônio Vilela. Eu tive a oportunidade de visitar a escola, onde nós tivemos, no ano retrasado, um grande número de alunos aprovados para as escolas públicas, para as universidades federais. E você veja, nós tínhamos antes um baixo nível de escolaridade nessa cidade. E hoje a gente vê os alunos se dedicados. Então, por aí a gente tira. E outros interiores que nós chegamos, e a educação, nós abrangemos todos, porque quando nós vamos para os interiores, nós não ficamos, nós não nos concentramos só aqui com a formação, como você diz. Nós damos uma formação aqui na capital, mas nós também vamos para o interior levar, quando eles não podem vir até nós. Professores, administrativo, diretores, coordenadores, todos mobilizados, incentivados? Todos mobilizados, incentivados. Não só para o Enem, mas sim para o desempenho desse aluno, para que ele possa adquirir as suas habilidades e as competências necessárias. Porque nós sabemos que se o aluno, o estudante, com formação, já está difícil o mercado de trabalho, imagine sem. Então, nós nos preocupamos muito, sim, com a educação desse estudante, para que ele possa vir ser um cidadão realizado dentro do mercado de trabalho. A senhora me fez lembrar, o incentivo, a máquina pública, pelo menos o Estado brasileiro, ele incentiva muito o ensino técnico. Pronatec, Senai, Senac, parece que não quer que as pessoas cheguem a um nível universitário. É, verdade. Mas, assim, eu acredito também que ele seja um instrumento. Vamos supor, aquele estudante que muitas vezes precisa ajudar a família, então ele vai para um curso tecnológico desse, mas depois ele vê que ele não deve parar aí. Pode ser um incentivo para que ele chegue. Pode não, tem que ser um incentivo para que ele possa chegar à universidade. Porque, por exemplo, nós vemos alguns alunos que estão no interior e que eles param de estudar porque precisam trabalhar. Então, nós temos programa como o ProJovem, que vem aí ProJovem Urbano, ProJovem Campo, Pronatec, onde ele tem condições de criar, de terminar, concluir os seus estudos e, ao mesmo tempo, ter uma parte profissional qualificada, para que ele possa, ao mesmo tempo, estar dando o auxílio à família e, ao mesmo tempo, concluindo os seus estudos. Realizando os sonhos sem ganhar na loteria e sem não ir ao Big Brother ou qualquer programa de televisão com visibilidade, fama e dinheiro, fazendo o seu próprio currículo, sua própria vida. Através da educação. Verdade. Conversamos com Lílian Rosatelli, Supervisora das Práticas Pedagógicas da Secretaria de Educação. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. E a Secretaria de Educação está sempre a dispor, tanto dos alunos, dos estudantes, quanto da comunidade toda. No próximo bloco, a gente fala sobre o Cadastro de Desaparecidos, um programa permanente que quer localizar pessoas desaparecidas em Alagoas. É depois do intervalo. Não sai daí. Obrigado.